O passeio de hoje é em Treviso, que é uma pequena cidade do extremo sul catarinense e que está se destacando no turismo ecológico, no ecoturismo e ela fica no pé da serra do Rio do Rastro, antes de Lauro Miller então é um lugar muito lindo e eu vou conhecer um restaurante bem bacana aqui dá pra ver já um pouco da serra, olha que lindo que é vamos lá ó, estamos chegando aqui ao restaurante Vodná vou continuar por um quilômetro e meio ah, aqui ainda vai continuar por um quilômetro e meio, olha que lugar lindo, gente que lindo então é um quilômetro e meio de estrada de chão agora, vamos lá gente, que lugar lindo olha essas árvores é muito estranho, tem uma flor grande, mas a árvore também é grande, olha isso eu nunca vi uma estrada com tanto pé da mesma árvore parece que eu estou num filme, perdida num filme ainda bem que é de dia, né, porque se fosse de noite aqui ia ficar com medo olha isso olha aí, que árvore diferente alguém sabe que árvore é essa? olha só olha que lugar lindo ah, estamos chegando aqui, ó ainda bem que tem as plaquinhas, gente, adora o restaurante que bota as plaquinhas porque o sinal do GPS já foi, né? em 100 metros, seu destino estará à direita acho que tem que entrar aqui é porque o sinal do GPS já foi então coloquem plaquinhas quando você tem assim uma atração turística né, um restaurante num lugar que o GPS já foi ali no meio daquela rua encantada ele simplesmente parou ó, bem legal o pessoal já tá aqui, vieram cedo eu não quis vir tão cedo ó, o restaurante é aqui depois eu vou mostrar pra vocês não sei se ele fez não sei se já tá pronto aquela eu só vim pra comer, né? mas é que o pessoal veio mais cedo mas eu tô ruim tô com o pulmão meio carregado e como tava muito frio de manhã aí eu não quis vir cedo aí eu vim agora só pra participar da parte do almoço e filmar, né? filmar! ó, o pessoal da Meta Treinamentos não sei se eu posso invadir aqui, né? vamos lá vamos ver o que eles vão fazer ó, eles estão fazendo mímica mas tem um povo ali eles aqui estão com os olhos estampados e aqueles lá ai meu Deus, tem um cacara suja já é um grupo fala o outro faz mímica e o outro é cego vamos ver o que vai acontecer ó, começaram a rir, ó isso, batou direito qualquer coisa, vem espera, Kelly quando a gente mandar pode vir mais o mais grosso é o pessoal do Meta vamos, gente vamos, gente o coche, coche que é a hora que a gente ganha na foto na foto Kelly, vocês tem que se juntar bem mais pega o último tá que isso? o que é o nome daquele ali? taradão ali isso passa pra frente nossa, a gente abriu um sol já tá queimando já tá queimando até onde que eles têm que ir, será? até onde? pode ir, vocês até eles? não, é perto ah, é perto vai vai, vai vai, vai, vai mesma coisa que eles não deu ainda não não deu ainda não encosta, encosta junta mais, junta mais aí encosto presta atenção nesse couture no sul cinti ô cinti, agora tu vai ter que direcionar num ângulo mais pra tua direita 14 graus no bombrojo bota, 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 quer ver cintiá o relógio, tu tá meio dia, tá? bota o tapete como se fosse uma hora vem de 15 tá pra frente, bota um pouquinho pra tua direita como se fosse uma hora uma hora e três uma e dois uma e oito isso peraí, peraí, peraí não foi cinti quem falou não foi cinti não foi cinti tá, não, tá bom, tá bom pode ir, pode ir pode ir já tá muito calor aqui vou sair do som, olha o sol uuuuh meio sabe o, o Corinthians que diz que a parecida desde é um bando de loucos não eu não sei se é um bando de loucos só que, sem apologia ao time eu sempre digo que eu sou um elogio ser um bando de loucos porque é muito melhor segurar louco do que porra burro ah, eu acho é verdade vocês, o louco quer ir vocês são assim melhor do que o burro né, burro tem que dar chute pra não sair de lá e não vai é empaca vocês são bons ó, o pessoal tá começando a montar o buffet, ó mas tem torreslo, salame colonial e queijo colonial já ganhou, ó saladinhas top vinagrete vamos lá pessoal são todos três seis nove três que morreram atrás morreram gente era pra vocês vamos conhecer o sítio do noninho agora ai que lindo, gente as plaquinhas que coisa mais linda vamos ver tem um ateliê de cerâmica aqui olha a gente escute o rio maravilhoso não rolou enchente não quero saber se teve enchente não rolou enchente ai gente, aqui ó dá pra descer no rio ai que gostoso maravilhoso olha dá pra fazer a finaleira olha isso gente que lugar mais maravilhoso eu também ai tá balançando é uma ponte que balança olha isso maravilhoso vamos ver a gruta agora tem até uma gruta aqui ó que lindo maravilhoso o lugar maravilhoso olha só esse espaço que gostoso tem as lâmpadas olha que lindo que não deve ficar isso a noite faz a fogueira e o riozinho correndo ali sentar nesse banquinho aqui ouvir essa água correndo olha isso que coisa mais linda maravilhoso uuuu delícia empurra 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 ela e o balanço também ó entregando na terra olha o balanço que lindo aqui ó bem na beira do rio lindo ó tá só vou pôr na agenda então olha o balanço olha o povo no balanço uuuu vamos reservar aqui olha que delícia gente olha aqui o cachorro ele quer desbalançar ó ó ó ó e esse paraíso de sítio aqui em Treviso encerramos o vídeo gente que lugar encantador vou vim no verão tomar banho nesse rio olha que coisa mais linda lindo demais 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 então estou saindo aqui do sítio que viemos do restaurante Vodinac em Treviso Santa Catarina nesse lugar lindo essas árvores maravilhosas ó tem um instagram aí restaurante Vodinac conhecemos também o ateliê da Sol e encantador o lugar quero vim a noite aqui pra ver qual é a sensação porque como não tem poste como é que é o visual dessas árvores olha isso essas árvores eles não souberam dizer o nome ninguém soube dizer qual é o nome dessa árvore olha que coisa mais linda ó aqui a gente já vai quase chegar na na estrada aqui da SC mas olha isso maravilhoso se inscreve no canal pessoal beijo